Tudo bom, pessoal? Quem veio, quem estava vindo aqui pra Braga e passou um WhatsApp dizendo que estava vindo aqui pra Braga e queria ver as crianças, os meninos, o Pietro e o Luiz, é a Maria, que estava sempre no chat, sempre nas lives, né? Estava sempre ao vivo ali digitando, vocês já até sabem que ela tem a descendência da Ucrânia, né? Nasceu lá, né? E ainda continua, né? Agora, né? Teve um momentozinho que ela teve esse problema da guerra e agora está voltando, né? Sempre comentar nos vídeos, até nesses vídeos que tem o chat ao vivo nas estreias. E aí ela veio aqui, sabia que era o aniversário do Pietro, né? Também foi na segunda-feira e ela passou pra dar um pulo e vê-los pessoalmente, né? Porque ela é de Lisboa, né? Então, é um perto longe e ela aproveitou essa vinda pra cá, pra Braga e veio ver o Pietro e o Luiz. Sim, então, chegar lá, trazia um grande beijinho de seguidoras, de minhas amigas lá do YouTube. Também agradeço muito também a elas que apoiam-me também, toda esta coisa de guerra, de tudo. E também ajudem-me também. Eu gosto muito de estar com vocês e também quero dizer pra vocês ainda continuar a estar com esta família também linda. Muito linda e dou um beijinho pra eles, um e o outro, que você era a pedirem-me, pra eu trazer todos, todos que você pedirem-me, pra trazer pra eles. Os beijinhos, os beijinhos, os bracinhos e tudo. Que bom, eu fico feliz, né? Eu deixei a nós também e fico a continuar, a vida vai continuar melhor. Ela agradece, com certeza, com certeza. Eu agradeço esse carinho, né? Que a Maria tava vindo aqui pra Braga, né? E aproveitou pra fazer essa visita pessoal, né? E não tem preço, né? Os meninos ficaram super felizes, né? Ganharam uns brinquedinhos, uns negocinhos também. Ficam super felizes. E não tem preço, né? Eu agradeço a visita dela. E é isso aí, mais um pouquinho, porque uma vez a Gislete mostrou um pouquinho, mas foi muito rápido, né? Quando se encontrou com ela em dezembro, no Natal, lá em Lisboa. E agora a gente tem uma imagem mais calma, mais demorada pra vocês conseguirem ver. A Maria que sempre esteve, sempre está, né? Ainda com vocês no chat, nos comentários, né? E ontem ela até conheceu a Fátima também, e aí teve a oportunidade de ler. Também quero dizer também que estamos todos tristes que aconteceu esta coisa que a Gislete já não está conosco, mas sempre está com o nosso coração, sempre está conosco. E nunca, não, vamos esquecer a ela e estes queridos também. É? Você quer dizer umas coisinhas, né? Você quer dizer, não? Está? Pronto, ela está um bocadinho assim. Ah, eu vou editar um bocadinho ali, se quer. Sim? Pronto, obrigada muito pela esta companhia. Gosto muito de estar com vocês, gosto de estar com vocês. Está um bocado mais difícil para falar, porque eu sou ucraniana, mas perceber, percebo, mais difícil para falar também, como falar e escrever também. Peço desculpa também, se às vezes está alguma coisa errada, uma letra, alguma coisa desaparece. Isto tudo é normal. Pronto, obrigada pela tudo. Obrigada também pela Fran, que ele é muito bom, meu pai, muito bom, e muito pessoas simples, e muito do coração, isto tudo. E vamos continuar, vamos ir para frente. E ajudar também, meus lindos. Adeus. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigada. Então, pessoal, aí a gente veio com a Maria, aqui, no Bom Jesus. E aí, agora a gente vai ali visitar, ela conhecer um pouquinho, tem a igreja, tem um sino ali em cima, entendeu? Aí a gente está aqui, a gente veio passear aqui com os meninos, com ela, estamos dando uma volta aqui. A gente já tinha gravado, a gente já tinha gravado um vídeo aqui, do Bom Jesus, e aí a gente está passeando aqui. Daqui a pouquinho a gente mostra mais um pouquinho, apesar que já tem um vídeo no canal mostrando aqui o Bom Jesus. Só que hoje, com a participação, a Maria, que ela veio lá de Lisboa, estava passando aqui em Braga e visitou a gente. Então, gente, agora a gente vai entrar, ó, na caverna lá, não é, Pietro, Luíte? Onde a gente vai entrar? Naquela caverna lá, né? Na caverna. Vamos ver a caverna. Vai um pouquinho? Cadê? E agora a noiva saiu, gente Agora que eu parei de gravar A noiva saindo lá Eu tinha parado a gravação e a noiva saiu Gente, casamento ao vivo aqui em Portugal No Bom Jesus Eu com a Maria de Lisboa Os meninos, filho dela E a noiva saiu Olha A noiva tá ali, não tô conseguindo pegar tanto Tá bom, menino A noiva saiu, não tô conseguindo pegar tanto A noiva saiu, não tô conseguindo pegar tanto E agora a gente tá voltando pro carro Tá lotado, teve aquele casamento A gente desceu todas as escadas e subimos as escadas Do Bom Jesus Essa foi a pizza que você pediu com a Maria Esse é teu prato, Pedro? Olha a salada Olha a salada Tá bom Tá? Tá Olha A salada não é boa Hã? Não? Eu não gosto disso, dessa parte aqui Vem Tá Deixa aqui Deixa aqui Isso Eu vou meter muito aí Vem Vai, Luigi Você vai colocar ela lá Cuidado Isso 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 Certinho Isso Parabéns, Luigi Parabéns aí, cara Aê Vai, Luigi Vai aqui Olha, olha Olha Vai Nessa parte de baixo A de baixo Encaixa Encaixa Empura Empurra Empurra Vai Vai, Pietro Vai, Pietro Vai, Pietro Vai, Pietro Olha Olha a chuteira Vocês experimentaram a chuteira? Eu gosto Tinha mais uma chuteira Se descolou-se os Embaixo A parte de baixo Ah, sim Não consigo Porque para os apóstolos Conseguimos falar Estas são as coisas Os t-shirts Depois você vai ver Não tem roupa de De agrador Calma, Luigi A gente tem que falar Estes t-shirts também Para você Jura Estou tudo Que legal, pai Que legal É que eu preciso Ela também Para fazer Depois que a coisa Lá Para o bom Vá Vá Não É difícil No começo Né, Luigi Não tem roupa de Não tem roupa de Não tem roupa de Vá Não tem roupa de